Oi turma, prazer, eu sou Helder Saraiva, sou professor de Direito Administrativo e hoje vim falar com vocês sobre Lei 8.112. Vim dar uma pincelada, falar sobre dicas de um assunto, que eu não digo que é nem polêmico, mas sempre fica faltando alguma coisa, vim falar de licenças, que termina sendo um assunto extenso e sempre vale uma dica, sempre vale um lembrete aí, então eu vim dar uma pequena aula sobre o assunto, Lei 8.112, pra quem não sabe, é o regime jurídico único dos servidores federais, ou seja, é o estatuto, é a lei que dita as regras trabalhistas de quem é um servidor da União, tá certo? E aí eu vou falar alguns assuntos sobre as licenças. É importante ressaltar pra você que nós temos três tipos de descansos, né? Porque a licença pra nossa mente se refere a descansos, né? Ou algo que eu não vou trabalhar. Existem as licenças, os afastamentos e as concessões. Três. Licenças e afastamentos e concessões. Então aqui eu vou te falar sobre as licenças hoje, tá certo? Então, aí eu vou pedir pra diretoria, tá? Lembrando que essa aula é uma aula gratuita 0800, de uma parceria do professor Alderson Saraiva com o Estúdio Aulas, tá certo? Gente, antes de mais nada, eu quero que depois, né, que você assistir essa aula aí, você conheça a minha fanpage, a minha página na rede social Facebook, né? Colocando esse endereço aí, lá eu tenho dicas, eu tenho a interação, eu tenho a atualização da jurisprudência, e lá é um momento pra você bater papo comigo, você conhece os meus cursos presenciais, e ali surgiu algo do STF, do STJ, tem correção de prova, então ali é um espaço pra que você evolua. E eu também tenho no Facebook um grupo de estudos que você coloca lá na pesquisa, lá no seu computador. Élder Saraiva e Fenzinho Grupo de Estudo, Tracinho Grupo de Estudo. E lá tem dica, a gente conversa, bate papo, tem gente do país todo, tô te convidando do Ayapó, que é o Chuí, de todas as partes do Brasil, eu vou estar te aguardando, tá certo? E lá a gente disponibiliza bastantes materiais grátis, tá? Muito material gratuito, muito exercício, porque aí a gente quer solidarizar e democratizar o conhecimento também nos concursos públicos, e você conhece as minhas atividades aí como docente. Sou advogado, tô na advocacia administrativa e trabalhista aí durante, ou quer dizer, quase, né? Um pouquinho mais, não precisa ninguém saber tanto tempo assim, há 10 anos, e eu fico te esperando para que você possa interagir comigo. Mas, e também sempre com postagem, com filmagens, juntos com esse parceirão aí, que é o Estúdio Aulas, que é uma referência com relação ao ensino, à distância, na ramificação de concursos públicos, hoje já é uma referência nacional, né? Então, élder Saraiva e Estúdio Aulas aí, vem uma parceria vencedora, né? Equaliza aprovações, aprovações de ótimos, né? Futuros servidores ou servidores almejando novos cargos. Então, diretoria, falando de licenças, então, licenças, senhores, a gente trabalha com relação ao artigo 81, artigo 81. Diretoria, puxa o material para mim. Por motivo de doença em pessoa da família. Por motivo de doença de pessoa da família. Puxa o material, puxa para mim, diretoria. Aqui é eu brigando com eles o tempo todo. Vai, volta, tu fica doidinho, mas tu sai aqui, ó, sabido. Essas licenças do artigo 81, eu chamo de licenças não previdenciárias. Élder, por que licenças não previdenciárias? Porque em algum momento elas vão tirar algum direito do servidor. Repete aí comigo, você que está no celular, está no metrô, tá? Está com áudio, você que está aí no escritório, depois do almoço, vai dar assistir um videozinho, está em casa no final da noite, está começando os estudos, está dando uma olhada, mandar a postagem aí no zap zap para você. Licença não previdenciária vai retirar alguma coisa do servidor. Mais uma vez, vai retirar alguma coisa do servidor. Ou vai suspender o estágio probatório, ou vai retirar o pagamento, ou vai tirar um benefício. Mais cedo ou mais tarde, por não trabalhar, ele vai perder alguma coisa. Por isso são chamadas de licenças não previdenciárias. Então, se ele coloca que qualquer uma dessas licenças aqui do artigo 81 não vai retirar nenhum direito, você nem precisa conhecer a licença toda. Você já sabe, nosso Helder falou que esse tipo de licença não preserva tudo. Então a questão só pode estar o quê? Errada. Você já corta caminho. Então olha aqui, por motivo de doença, de pessoa da família. Família aqui, quem é Helder? É pai e mãe. É padrasto. E madrasta. É com relação a esposo e esposa, quando eu digo esposo e esposa, companheiro e companheira, filho, enteado ou dependente. Puxa pra mim. Quando eu digo dependente, é qualquer pessoa. Quando eu digo dependente, é qualquer pessoa. Tá certo? Pode ser seu irmão, pode ser sua avó, pode ser qualquer... Pode ser uma pessoa que nem é seu parente, tudo bem? Então, pode ser qualquer pessoa. Fechado? Então, nestes termos, se ele disser, é qualquer pessoa que dependa das minhas finanças. Pode ser qualquer grau de parentesco. Se não for, entra essa turma aqui. Não pode pedir pra cuidar do vovô. Não pode pedir pra cuidar da vovó. Nem do netinho, nem da netinha. São esses parentes. Élder, não posso nem do meu avô, nem da minha avó, nem dos meus netos. Pode, desde que eles sejam seus dependentes. A avaliação, turma, você tem que perceber que será por uma perícia, mediante atualização. Perícia pode ser por junta médico oficial ou inspeção médico oficial. Três médicos, é junta. Um médico é inspeção. E o que você tem que tomar cuidado? A pessoa, durante essa licença, é impedida de trabalhar. Volta. Élder, como assim? Essa lei tem um período remunerado e um outro período sem remuneração. Com o período, durante, se ela está cuidando de alguém, ela está parando de trabalhar pra cuidar do doente. Cuidando do doente, ele não tem por que trabalhar. Agora, chega um ponto que a administração corta o pagamento dela, porque ela já ficou muito tempo. Mas, mesmo assim, ela não pode trabalhar em lugar nenhum, porque ela pediu a licença pra cuidar do doente. Se ela trabalha em qualquer atividade, ela vai responder por improbidade administrativa. E o que que acontece? A pessoa pensa, durante ela estar recebendo, tudo bem. Mas, sem receber, ela vai ficar sem trabalhar? Vai ficar sem trabalhar? Vai. Porque, se ela vai trabalhar, ela vai trabalhar para o cargo dela. O que que você tem que ter atenção? O texto dessa lei dá a noção que essa licença é discricionária. Mas, o STF entende o seguinte. Se a pessoa comprovou que ela tem que cuidar realmente, essa licença é vinculada. Ou seja, a administração é obrigada a dar a licença. Então, qual é a novidade? Se a pessoa comprova que é a única que tem que cuidar e que o seu horário de trabalho choca, ela deverá ter o direito de cuidar desta pessoa que está doente. Fechado? Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Interessantíssima essa daqui. Não tem prazo. Não tem direito à remuneração. Não conta a aposentadoria. Vou usar uma expressão extremamente didática. Pode durar para sempre. Desde que não se pague e não se conte prazo para a aposentadoria. E pode ser no estágio probatório. Desde que o estágio probatório fique suspenso. Suspenso didaticamente quer dizer congelado. Mais uma vez, quer dizer congelado. Tá certo? Ou ser no casamento ou união estável. Para serviço militar. Para serviço militar, senhores, como é servir a pátria, não suspende o estágio probatório. Também não existe prazo. Não existe prazo. Tá certo? Sem prazo é o tempo que a atividade militar exigir. E um ponto que sempre comentam é que após o término da exigência militar, ele tem 30 dias para entrar em exercício. Porque posse ele já tomou. Então digamos que ele foi convocado para atender as forças armadas, já era servidor. Digamos que é engenheiro, digamos, do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi convocado para o exército para desenvolver, digamos, um determinado avião, um armamento. Após o término, se ele tinha um mês, voltou depois de cinco anos, ele já volta como servidor estável. Atividade política. Atividade política, gente, é pra quem é candidato. Preste atenção, é pra quem é candidato. As pessoas confundem muito com afastamento para o exercício de mandato eletivo. Guardem sempre isso. Pra quem está eleito é afastamento. Pra quem é candidato? Ou se trata de licença. Helder, quem pode ser candidato? Qualquer servidor, desde que haja suspensão do estágio probatório. Suspensão do estágio probatório. E outra característica interessante com relação a isso daqui. Pessoas de carreiras fiscais ou que ocupem DAS, no caso, chefias, são obrigadas a tirar a licença. Mais uma vez, são obrigadas a tirar a licença. Então, se a prova diz que todo servidor público que é candidato é obrigado a licenciar se a questão está errada. Quem tem obrigação? Carreiras fiscais e pessoas que exerçam chefia. Você pode perceber que as pessoas de carreiras fiscais que trabalham com finanças nem precisam ser chefes. Elas só precisam participar das carreiras. Lembrando que suspende o estágio, o estágio probatório. E ele aqui fala por licença-prêmio por assiduidade. A licença-prêmio por assiduidade, ela não existe mais. Ela foi substituída pela licença-capacitação, que é a pessoa que possui três meses, ou melhor, até três meses, para estudar. Puxa comigo. Cursos que sejam de interesse da administração. Que curso, professor? Qualquer um que dê até três meses. De cinco em cinco anos, ela tem direito a três meses para estudar. Se o curso for de interesse da administração, e se a administração aceitar? A administração não é obrigada a deliberar. Agora, se ele passou cinco anos e não solicitou, ela não é acumulável. Mais uma vez, ela não é acumulável. A pessoa tem três meses de cinco em cinco anos no interesse da administração. Lembrando que ela é uma licença remunerada. E a licença-prêmio por assiduidade foi revogada do texto dos servidores públicos federais. E lembrando, e isso é cobrado em prova, a pessoa tem que ter cinco anos no mesmo cargo. Puxa comigo. E isso é um ponto interessante, porque muitas vezes o candidato vai para a prova pensando que são cinco anos na administração pública. E bancas já colocaram assim, ele tinha três anos num cargo, e passou dois anos no outro e pediu a licença. Logo, terá direito, e a pessoa avaliou que ele era estável, e tinha cinco anos de administração. São cinco anos exercendo a mesma atividade pública para tratar de assuntos particulares. O próprio nome diz que não há motivação. Tá certo? É somente para pessoas que têm três anos no mesmo cargo. Três anos no mesmo cargo. Esclarecido? Então, pessoas que têm três anos no mesmo cargo já são estáveis. Elas podem pedir até três anos para desenvolver a atividade que realizam. O que é interessante com relação a isso aqui? Não tem remuneração? Não tem... Não tem, com relação a contagem, a aposentadoria. E a administração poderá desistir a qualquer momento. Mais uma vez, a administração poderá desistir a qualquer momento. Esclarecido isso daí? Então, eu posso pedir, ganhar um ano, dar uma semana e a administração, você tem que voltar. E eu não posso questionar. Não existe estabilidade, não existe direito adquirido com relação a essa atividade. Bacana isso daí? E outra coisa, nós temos que prestar atenção que, em regra, os servidores são proibidos de exercer o comércio, salvo na questão de acionista. Ou seja, eles não podem dirigir comércio, não podem. Só que, de acordo com o STF, quando eles estão tratando de interesses particulares, o que acontece? Eles podem dirigir atividade comercial. Então, puxo para mim, pessoas que estão em licença para tratar de assuntos particulares, podem exercer direção de atividade comercial. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. O voto ressalta que a pessoa somente poderá exercer se não for incompatível com o cargo dela. Seria como um advogado da União fosse ser gerente de um escritório de advocacia e processasse a União. A regra é que não pode ser sócio-gerente. Jurisprudência e também atualizações legislativas de salvo se estiver tratando de interesses o que? Particulares. Desempenho de mandato classista. Se você tem que perceber que se ampliou as atividades, antes era só para sindicatos, federações e confederações. Veio passando para conselhos profissionais, agora com relação a cooperativas de diversos gêneros, sendo permitido a reeleição. A licença prevista será precedida de médico por junta médica oficial, fazendo a avaliação. Bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas por exame de perícia médica observal. Observado o disposto do 204, que são as necessidades. Tá certo? E puxa aqui para mim. Por último, qualquer licença que tenha prazo menor entre um e outro, deferimento menor que 60 dias, serão considerados como prorrogações. Aí nós temos que ver se a licença é prorrogável ou não. Se você olhou com atenção, eu não falei sobre licença maternidade e licença para tratar da própria saúde e licença acidente. Esses três tipos de licenças são chamadas de licenças previdenciárias. Mais uma vez, licenças previdenciárias. E todas as licenças que eu expliquei para você são licenças não previdenciárias. E você percebeu que a cada tópico, elas suspendem ou retiram algum benefício do servidor. Quando eu falo de maternidade, quando eu falo de doença do próprio servidor, ou de acidente do próprio servidor, a legislação não poderá tirar nenhum benefício. Então, toda vez que cair sobre essas três últimas licenças, se ele disser que suspendeu o estágio probatório, se ele disser que cortou o pagamento ou suspendeu a aposentadoria ou qualquer limitador, a questão vai estar errada. Imediatamente a questão estará errada. Então, tirando essas três que eu falei, previdenciárias, outras são não previdenciárias. Concedem benefícios, mas retiram outros. Então, senhores, terminamos aqui com relação ao Estúdio Aulas. Eu sou Helder Saraiva e lhe aguardo no Facebook, tá certo? Professor Helder, www.facebook.com.br Professor Helder Saraiva. Temos cursos, temos cursos online, temos eventos preparatórios para te ensinar e te evoluir e aprofundamentos. Te aguardo aqui, eu e o Estúdio Aulas, buscando sua aprovação. Ótimos dias, sucesso!